Olá, amantes do tênis em todo o planeta. Começa a partir de agora aqui pela TV8. Reportagem destacando o segundo dia de jogos do torneio São Paulo Tênis Open. Torneio estreante da série Challenger da ATP. Um Challenger de categoria 80 por conceder 80 pontos ao tenista campeão. Esta é a imagem do segundo dia de jogos. Terça-feira, 24 de novembro de 2020, com a presença do tenista brasileiro Thiago Monteiro, que é o principal jogador do torneio. Cabeça de chave número 1 da competição, e que irá enfrentar Gastão Elias de Portugal, tenista convidado. Esta partida estaremos trazendo no formato compacto, jogo válido pela primeira rodada da competição. Esta é a quadra central do Clube Ípico de Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Aqui está a chave, esta é a chave de cima, é a parte de cima da chave de cima. O vencedor deste confronto jogará contra Maxime Janvier da França, que bateu a Roberto Ortega Olmedo da Espanha por 5,775 e 6,2 no dia anterior de jogos. Em outros resultados definidos para esta parte da chave, temos o Pedro Sakamoto, brasileiro, que no duelo nacional venceu ao convidado Igor Marcondes por 6,1, 6,7 e 7,5. Sakamoto jogará contra o cabeça de chave número 8, Juan Pablo Ficovich da Argentina, que venceu a Alejandro González da Colômbia, vindo do Qualy 6,3, 7,6. Muito bem, aí estão as fichas dos jogadores, começando pelo Thiago Monteiro, de 26 anos, nascido residente em Fortaleza, 1,83m de altura, 78kg, profissional desde 2011, número 84 do ranking da ATP, melhor ranking 74, em fevereiro de 2017. Testão Elias de Portugal, convidado, 29 anos, nascido e residente em Louro, em Nhan, 1,80m de altura, 76kg, profissional desde 2008. Atualmente é o número 427 no ranking mundial, mas chegou a ser o número 57 em outubro de 2016. Confrontos diretos, Monteiro lidera 3x1, o último confronto aconteceu em 2017, no ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open. Primeira rodada, piso saibre, Monteiro prisou de virada, prisou virar para cima do português, 2,6, 7,6, 6,4. Na rodada seguinte ele venceria Joe Wilfried Zonga, até então o número 8 do ranking da ATP. Quarta brincadeira dessa partida, o brasileiro Rafael Schneider Pereira. Muito bem, terceiro game do primeiro set, com 1 a 1 é o placar, 0,30, Gastão Elias. Dobrou a vantagem para cima do Monteiro, que está ao serviço, lá ao fundo, na parte próxima, quando ele aparecer, o português. Bola fora, apontada pelo árbitro de cadeira Rafael Schneider Pereira, brasileiro. Bola fora, na segunda devolução do Monteiro, bola além da linha de quadra, além da linha de base, triplo break point. É a primeira chance de quebra da partida. Neste momento a partida se encaminhava a marca de 9 minutos jogados. Bola na linha, no saque do Monteiro. Hum, mas deu uma madeirada. Madeirada do brasileiro, jogou longe. Com isso, Gastão Elias quebra o saque de Thiago Monteiro, 2 a 1 para o português. Primeiro set. Agora, o quarto game do primeiro set, 15,30. Gastão Elias aqui serve para confirmar a quebra obtida no game anterior, segundo serviço. O tempo estava encoberto, agora o sol voltou na quadra central do Clube Ípico de Santo Amaro. Bola bem profunda, Monteiro se atrapalhou por conta do kick. Hum, pegou com atraso. Golpe de slice do Elias, pegou com atraso, bola fora. 15,40. 15,40, 2 break points. Thiago Monteiro aqui quer devolver a quebra logo em seguida. Primeira chance para o brasileiro e o Gastão Elias com uma quebra e uma oportunidade. Bom serviço do português. Pegou na subida, mas pegou, é... Angulando em demasia. Ocasionando o seu erro e aí está. Thiago Monteiro devolve a quebra de serviço para empatar as coisas por aqui, 2x2, primeiro set. Agora avançamos para o oitavo game do primeiro set. Gastão Elias serve em 3,4, 15,30. Ele está aqui servindo com bolas novas. Lá no fundo, o português Gastão Elias. Ao serviço. Segundo serviço. Pelo jeito, a linha de base aí da área de serviço também fica por conta do árbitro de cadeira. E aí tivemos uma dupla falta. Comete, portanto, o erro na tentativa do saque fechado. Comete a dupla falta. Duplo break point. Segundo a dupla falta do Elias contra uma de Monteiro. E nos break points, uma quebra e uma chance de Monteiro, uma quebra em 3 para Elias. Pressionou o Monteiro numa devolução potente e profunda, mas a bola acabou saindo além da linha de base. 30,40. Break point número 2. Bola arrasante do Monteiro de Slice. Na volta, no contrapé do português para fazer a vencedora. Para quebrar o saque de Gastão Elias, o Thiago Monteiro tem aí a vantagem. Uma quebra de serviço com o português Gastão Elias servindo com bolas novas. Acabou falhando. Thiago Monteiro lidera 5 a 3 primeiro set. 36 minutos jogados. Primeira rodada do torneio Challenger São Paulo Tênis Open. São Paulo Open Tênis. Temporada 2020 que você confere aqui na TV8. É a temporada de estreia dessa competição. Que substituiu o Brasil Open. Era Brasil Open no começo das temporadas. Em 2019 foi a última. Agora virou torneio Challenger com um logotipo muito parecido. O local também é diferente. Já não é mais o ginásio do Ibirapuera, mas sim o clube hípico de Santo Amar. Servindo aqui para o set, Thiago Monteiro. Bola longa do brasileiro na devolução de backhand. O canhoto, Thiago Monteiro. Jogou para fora 0-15. Nono game. Primeiro set. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Se inscreva no canal, compartilhe, curta e também clique no sino para receber novas notificações. Excelente saque aberto do Thiago Monteiro. Fazendo mais um ex na partida. 15 iguais. O terceiro ex do Monteiro contra 1 de Elias. Agora que eu percebi que na linha de base da área de serviço não tem nenhum fiscal de linha marcando a bola fora. É o próprio árbitro de cadeira quem está fazendo isso. Deu uma madeirada aí. O Gastão Elias. E Thiago Monteiro vira o game, faz 30-15 e está a 2 pontos do primeiro set. Excelente saque. Elias ainda tentou se defender, não deu para ele. Aliás, segundo o apontamento aí da ATP, foi ex. Na verdade, o Elias não tocou na bola. Tive a impressão de ter tocado, mas isso não aconteceu. Mais um ex para o brasileiro que chega ao duplo set point. Deu com o atraso, um golpe de backhand. O destro, o Gastão Elias, jogou para fora. Vence o primeiro set. Thiago Monteiro fazendo 6-3. Primeiro set que durou 39 minutos. 1 a 0 para o brasileiro. Principal favorito ao título em São Paulo. Challenger de São Paulo. São Paulo Open Tennis. Temporada 2020. A primeira da temporada. Aí vocês já estão vendo os dados estatísticos deste primeiro set. Monteiro com 55% de aproveitamento do primeiro serviço. Outra 35% de Elias. Empataram no percentual de pontos ganhos com o primeiro saque. 71 para cada lado. Mas como o Monteiro teve um percentual de aproveitamento de primeiro saque maior, então levou vantagem nesse quesito, além de ter tido uma quebra de serviço a mais. 27 a 24 em pontos para Monteiro. 6-3 no primeiro set. O brasileiro em vantagem nesta rodada de estreia em São Paulo. Aqui com imagens do primeiro game no segundo set. Gastão Elias de Portugal aqui na parte próxima servindo em 15-30. Ao fundo, Thiago Monteiro. Cearense de Fortaleza. Principal tenista brasileiro na atualidade. Grande bola de Thiago Monteiro pegando na subida e fazendo a vencedora. 15-40. Dois breakpoints. Duas quebras em três oportunidades para Monteiro. Uma quebra em três chances para Gastão Elias. Que chegou a ser treinado em um certo momento de sua carreira pelo Jaime Oncins, também brasileiro. E aí temos um bom rali. Mas aí na paralela, Thiago Monteiro consegue tirar o Gastão Elias de posição. A paralela não foi tão longa, o Elias tentou um golpe de slice e acabou falhando. E aí está Thiago Monteiro quebra o serviço do português Gastão Elias logo na abertura do segundo set. E começa liderando por um jogo a zero. Tudo bem? Agora terceiro game do segundo set. Thiago Monteiro lidera dois a zero. Gastão Elias serve em quarenta iguais. Game chegou a estar em trinta a quarenta. Portanto com breakpoint, mas o Elias se safou. Boa devolução do Elias, bem profunda. Monteiro angulou a bola aqui, coperto da linha. E pressiona agora o português. Grande bola. Mesmo no forehand, Elias tentou ainda se defender, mas a bola foi fora na volta. Breakpoint mais uma vez para Thiago Monteiro. Brasileiro tem agora três quebras em cinco oportunidades contra uma quebra em três chances para Gastão Elias. Portanto, este aqui é o breakpoint número dois. Bola tocou na fita e saiu. Foi a marcação correta aí do Rafael Schneider Pereira. Pegou muito mal na bola aí o Gastão Elias. E com essa devolução errada, ele cede mais uma quebra de saque para Thiago Monteiro, que agora passa a liderar por três a zero segundo set. Aqui, com a imagem da quadra central do Globo Ípico de Santo Amaro, com um telão ao fundo, onde, inclusive, é mostrado o placar da partida. Você está vendo a tabela com a premiação da competição. O campeão deste torneio receberá 7.200 dólares, mais 80 pontos para o ranking mundial. E o finalista, 4.240 dólares, mais 48 pontos. O jogador eliminado na primeira rodada receberá 520 dólares em prêmios. E não somará pontos para o ranking. 5 a 2 para Thiago Monteiro, segundo set. Thiago Monteiro, que tem a vantagem de duas quebras de serviço. Vai servir com bolas novas para a partida, para avançar a segunda rodada da competição. Ele, que é o cabeça de chave número 1 deste torneio. É o primeiro torneio Challenger da ATP sendo realizado no Brasil, após a pandemia. Este torneio admite a presença de, no máximo, 200 pessoas nas arquibancadas da quadra central. Não sei se, com relação a todo o complexo, porque são três quadras em que estão reservados para este torneio. Gastão Elias comete o erro na última devolução no ponto anterior, 15 a 0. Pegando uma subida aí o Monteiro. Aí exagerou na dose. Na última devolução brasileira, 15 iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da Série Challenger da ATP. Onde você estiver em todos os lugares do mundo. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe, além de clicar no sino para receber novas notificações. Vendo a bola do Thiago Monteiro na segunda devolução, faz a vencedora. 30 a 15. Thiago Monteiro está a dois pontos da vitória. E avançar na competição. Neste lugar agradável, o clube hípico de Santo Amaro. Com o silêncio aí do público presente, se ouve muitos pássaros. Mais um ex realizado pelo brasileiro Thiago Monteiro. Para chegar agora ao duplo set point. Duplo match point, perdão. 40 a 15. Quinto ex realizado pelo Monteiro contra dois de Elias. Já já traremos compacto da partida entre Thomas Bellucci do Brasil e Teimoras Gabashvili da Rússia. Jogo envolvendo tenistas experientes no circuito. Dropshot de Monteiro. Chegou Elias. Na volta. Ah, Lobby. Ah, Monteiro. Que deboche. Fala sério. Mesmo assim, o Elias tentou chegar. Tentou a ground, ele não deu para ele. Vitória de Thiago Monteiro do Brasil, vencendo por 6-3 e 6-2. O engraçadinho Thiago Monteiro, fanfarrão. Ah, mas que coisa inacreditável esse último ponto. Fala sério. É, e mais um pouquinho ele não consegue ganhar o ponto. É aplaudido aí. Celebra a vitória. Cumprimento aí o público após esta vitória na primeira rodada do torneio Challenger São Paulo Open Tênis 2020. É o primeiro torneio, a primeira edição deste torneio, que antes era o Brasil Open, né? Que era jogado no começo de cada temporada. Agora, virou o torneio da série Challenger e realizado no Clube Ípico de Santo Amaro. Aí vocês já estão vendo os últimos dados estatísticos desta partida. O Monteiro, que terminou a partida com 59% de aproveitamento de primeiro serviço, contra 33% de Elias. 77% dos pontos ganhos com o primeiro saque do Monteiro, contra 69% do Elias. Além da vantagem de 3 quebras no total. 57 pontos a 42 para Monteiro, 1 hora e 19 de jogo. E aí você já está vendo a chave. Portanto, Thiago Monteiro, cabeça-chave número 1, jogará contra Maxime Janvier da França. Na segunda rodada, o Janvier que foi o algoz do espanhol Roberto Ortega Olmedo, na rodada de estreia. Muito bem agora, com a imagem da quadra central do Clube Ípico de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Para trazer mais um compacto agora com a presença de Thomas Bellucci do Brasil. No jogo contra Temuras Gabashvili, da Rússia. Jogo envolvendo tenistas experientes no circuito. Um deles está chegando, eu acredito que seja o Bellucci, à distância. O primeiro tenista a chegar em quadra, já já aparecerá também o Temuras Gabashvili, na partida válida pela primeira rodada do São Paulo Open de Tênis, temporada 2020. Temporada de estreia das competição. O árbitro de cadeira, que inclusive está junto à rede ali, para verificar as condições da rede da quadra. O Rafael Maia, o glorioso Zé Carioca, como eu costumava a chamá-lo. Chega agora em quadra o russo Temuras Gabashvili, fecha a porta em Alili. E entra na quadra central para o aquecimento prévio à partida válida pela rodada de estreia, segundo dia de jogos, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Aí você está vendo, esta é a parte de cima da chave de baixo. Complicado dizer isso, mas enfim. Dessa competição. E a dupla vencedora, aliás, a dupla vencedora, o jogador vencedor deste confronto jogará contra o Frederico Ferreira Silva, de Portugal, cabeça de chave número 6, ou Aziz Dougas, da Tunísia, tenista alternante. Pouco abaixo, aí, nesta mesma parte da chave, tivemos a vitória de Christian Lindell, da Suécia, nascido no Rio de Janeiro, Christian Lindell. E que acabou vencendo ao tenista brasileiro, João Lucas Reis da Silva, vindo do Qualy, 6-2, 4-6, 6-3. O Lindell que jogará contra Camilo Hugo Carabelli, da Argentina, que também veio do Qualy, e que surpreendeu ao Emílio Gomes, do Equador, cabeça de chave número 4, por 5-7, 6-3 e 6-0. Tudo bem, o Rafael Maia acaba de chamar os dois jogadores para uma conversa, a disputa do TOS, para ver quem é que vai sacar ou receber. Enquanto isso, já vamos trazer aqui as fichas dos jogadores. Thomas Bellucci, brasileiro de 32 anos, nascido em Tietê, residente em São Paulo, 1,88m de altura, 82kg, profissional desde 2005. Número 288, do ranking da ATP, melhor ranking 21, em julho de 2010. Temoras Gabashvili, russo de 35 anos, nascido em Tbilisi, Georgia, residente em Moscou, 1,85m de altura, 83kg, profissional desde 2001. Portanto, décima nona temporada dele. Número 273, portanto está com o melhor ranking com relação ao Belut, e chegou a ser o número 43 do mundo, em fevereiro de 2011. Confrontos diretos, o Belut está invicto contra o Gabashvili, 5x0. O último confronto aconteceu recentemente, há duas semanas antes, no Challenger da cidade de Carey, nos Estados Unidos, Carey Carolina do Norte. Segunda rodada, piso rápido, e o Belut venceu 6-3, 7-6. E vamos ao compacto. Muito bem agora com as imagens do quinto game do primeiro set, aliás, as primeiras imagens deste compacto na Nador. 2x2, 40 iguais, e a segunda igualdade, neste quinto game, o Belut teve duas chances de quebra, Gabashvili acabou se safando. Segundo serviço para o tenista russo. E comete aí, comete aí a dupla falta, dando uma oportunidade importante aí para o Belut. Breakpoint. Quarta, dupla falta do Gabashvili contra uma do Belut. E joga terceiro breakpoint, o brasileiro. Também teve três breakpoints o russo, mas ele não aproveitou. Foi no primeiro game de saque do Belut, no segundo game da partida. Cantou com atraso aí o Rafael Maia, o Gabashvili não contestou. O Rafael Maia, o árbitro de cadeira, desceu, foi verificar. E realmente confirmou a bola fora. O Belut até tinha deixado aí, dado a indicação de que a bola teria saído. O Rafael Maia acabou de confirmar, bola fora. E o Thomas Belut acaba quebrando o saque de Teimuras Gabashvili para fazer 3x2, primeiro set. Sétimo game do primeiro set. 15x30 a contagem, Teimuras Gabashvili servindo ao fundo. Thomas Belut lidera 4x2. Na segunda, a bola comete o não forçado e fica inconformado lá no fundo. Na bronca, Gabashvili que cede dois breakpoints para Thomas Belut. Uma quebra em três chances para o brasileiro, nem uma quebra em três oportunidades para o tenista russo. Belut que neste momento já liderava por uma quebra de serviço conquistada no quinto game. Que foi no game anterior de saque do russo. Um bom ataque do Gabashvili, fazendo a vencedora na devolução de forehand para descontar o prejuízo. Flacar agora de 30x40. Breakpoint número 2. Só que aí acaba de cometer mais uma dupla falta na partida Teimuras Gabashvili. E com isso ele tem o seu saque quebrado pela segunda vez na partida. O brasileiro lidera agora por 5x2 primeiro set. 29 minutos jogados. Nesta primeira parcial, primeira rodada do torneio São Paulo Open Tênis, temporada 2020. Que você confere aqui na TV8. Temporada de estreia, repito a informação. A sede no clube hípico de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Aí vocês já estão vendo os outros resultados da rodada. Tivemos a surpresa aí. Orlando Luz, no jogo entre brasileiros, acabou eliminando ao cabeça-chave número 2. Thiago Zybot-Viuht, por 7-5, 1-6, 6-3. João Menezes, em outro confronto envolvendo brasileiros. Aliás, os dois jogadores com o pronome João. João Menezes, que jogou como cabeça-7, que está na chave como cabeça-7. Venceu ao convidado João Pedro Sorge, 6-1, 6-1. Felipe Meligeni Alves, eliminou a Benjamin Locke de Zimbábue, que entrou como lucky loser. 6-4, 6-1. E outra é... Grata surpresa, Matheus Puccinelli de Almeida. Vindo do quali, número 863 do ranking, bateu a Kaichi Ushida, número 328, 6-2, 5-7, 6-3. Aí está Thomas Bellucci servindo para o 7, já começa bem, atacando o tenista russo junto à rede, e finalizando com o smash, 15-0. Servindo, inclusive, com bolas novas, é a primeira troca de bolas da partida. Bola fora de Bellucci, na última devolução, 15 iguais. Você está aqui na TV8, e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos turnês da série Challenger da ATP, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Inscreva-se no canal, curta, e clique no sino para receber novas notificações. Deu uma madeirada aí o Gabashvili, não gostou nada, nada do kick da bola no saque do Bellucci. Fez um efeito, e o russo se atrapalhou. 30-15, Thomas Bellucci está a dois pontos do primeiro set. Let, primeiro serviço. Primeira troca de bolas, que ocorreu depois de sete games jogados, este é o oitavo game. Os cinco minutos de warm-up são considerados como dois games jogados, para efeito de trocas, e depois as trocas ocorrem a cada nove games. Madeirada do Bellucci, lá se foi a bola dele. Agora que a bola quicou no chão, e o Rafael Maia apontou a saída da bola. 30 iguais, temos um big point, momento importante deste game. Ou é set point para o Bellucci ao serviço, ou o Gabashvili se aventura e ousa chegar a mais um break point, a mais uma chance de quebra. A vantagem é grande, duas quebras de serviço para o Bellucci. Excelente saque aberto, erro forçado do Gabashvili, 40-30, set point para Thomas Bellucci. Excelente saque aberto, colocado, só que aí acabou falhando na segunda bola. Foi um excelente primeiro serviço, bem angolado, tirando o Gabashvili da quadra, mas não aproveitou na bola seguinte. Estamos em iguais. Leto primeiro serviço. Bela bola contra a pé de Thomas Bellucci para os aplausos do público presente nas arquibancadas. Vantagem para Thomas Bellucci, que chega mais uma vez ao set point. É a segunda chance para o brasileiro ao serviço. Repito, a informação, 200 pessoas é o público permitido aí para acompanhar as partidas na quadra central. Mais uma vez, erro não forçado na segunda bola, o Bellucci não se conforma. Temos aqui a segunda igualdade neste game. E drop shot do Bellucci falhou. Falhou na tentativa, bola parou na rede, break point para o russo. Nenhuma quebra em três oportunidades para Gabashvili. E o Bellucci já com duas quebras de serviço, eu não atualizei na caneta. Que beleza, né? Acredito que seja duas quebras em cinco. Mas você tem os números aí. Ataque para cima do Gabashvili. Mais uma tentativa de drop shot, desta vez bem sucedida. Diferentemente da anterior, desta vez, saiu bola vencedora para Thomas Bellucci, que salva quarto break point neste primeiro set. Que foram as chances que o Gabashvili teve até agora, né? Nenhuma quebra em quatro chances. Terceira igualdade neste game, Thomas Bellucci ao serviço. Segundo saque. Bela bola de Bellucci de backhand na paralela. Bola vencedora para chegar ao terceiro set point. Lá vai o Gabashvili aí, passando o pé. A bola vencedora foi bem próxima da linha lateral. O Gabashvili passou o pé para tirar a marca e para que ele não se incomode com aquela marca. Segundo serviço. Cantam os pássaros no clube hípico. E aí, bom saque aberto do Bellucci mais uma vez. E falhou. O Gabashvili jogando para fora. Vence o primeiro set. Thomas Bellucci em 37 minutos. 6x2 para abrir a contagem em set 1x0 para o Brasileiro. Primeira rodada do torneio Challenger São Paulo Open Tênis. Você confere aqui na TV8. E vamos aos números estatísticos do primeiro set. Bellucci com 74% de aproveitamento do primeiro serviço contra 38 de Gabashvili. O Russo teve um percentual melhor dos pontos ganhos com o primeiro saque, 73 a 61. Porque o Gabashvili colocou 11x o primeiro serviço dentro da quadra, ganhou 8 pontos. Por isso, essa porcentagem alta. Já o Bellucci sacou 23x dentro do primeiro serviço e ganhou 14 pontos. Por isso, o percentual menor, mas em termos de pontuação, foi acima do Gabashvili. Além da vantagem de duas quebras de serviço, o Bellucci venceu o primeiro set 6x2 em 37 minutos. O primeiro game do segundo set 7, o Temoras Gabashvili aqui ao serviço. Na parte próxima, 40 iguais e a segunda igualdade neste game. Ao fundo, o Thomas Bellucci. Quadra central do clube hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Excelente ataque do Bellucci. O Gabashvili escorregou, perdeu o equilíbrio. Parece que ele teve aí talvez uma torção leve aí, que ele saiu meio que manquitola, enfim. Break point para Bellucci. Duas quebras em 6 para o brasileiro, nem uma quebra em 4 para o russo. Erro de Gabashvili na rede, game para Thomas Bellucci, que logo de cara quebra o saque de Temoras Gabashvili para fazer 1x0 o segundo set. E aí, estamos aqui no terceiro game do segundo set. Temoras Gabashvili servindo em 30 iguais, Bellucci lidera 2x0. Segundo serviço. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não tem nenhum fiscal de linha, na verdade. Tem pegadores de bola, mas fiscais de linha não tem nenhum. E as marcações de campo, de quadra, ficam todas para o Rafael Maia, árbitro de cadeira. Dupla falta cometida pelo Gabashvili, 30-40 break point. Oitava dupla falta já do Gabashvili no jogo, contra uma do Bellucci. Duas quebras em 7... 3 em 7 para Bellucci em break points. Nem uma quebra em 4, Gabashvili. E a outra dupla falta cometida pelo Gabashvili, a nona. Impressionante. Que coisa. E aqui está. Vitória no game para o Bellucci, mais uma quebra de serviço para o brasileiro, que agora faz 3x0. Segundo set. E acabou de anunciar aí, o árbitro de cadeira, Rafael Maia, que o fisioterapeuta foi chamado à quadra. Isso significa dizer que, possivelmente, o Gabashvili venha a ser atendido pela equipe de fisioterapeutas, a parte médica do torneio. Agora a imagem do quinto game do segundo set. Bellucci lidera 4x0, 40 iguais. Gabashvili chegou até a vantagem de 40x30, mas o game está empatado. Bellucci pressiona. Gabashvili tentou o contra-golpe, acabou falhando. Deixando na rede, break point para Thomas Bellucci. 4 quebras em 8 oportunidades para o brasileiro. Nenhuma quebra em 4 chances para o tenista Rosso. que agora há pouco havia sido atendido pela equipe médica do torneio. Bola angulada de backhand do Bellucci. Falhou na tentativa. O Gabashvili estava recuado na quadra. Acabou sendo levado ao erro e está Thomas Bellucci. Chega à terceira quebra de serviço no segundo set. Para fazer agora 5x0. Vantagem incontestável. O brasileiro está a ponto de vencer a partida. 30 minutos jogados neste segundo set. E 1 hora e 7 minutos no total. Primeira rodada do São Paulo Open de tênis que você confere aqui na TV8. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Repito, o torneio São Paulo Open de tênis da série Challenger da ATP categoria 80. Que passa a ser o principal torneio da cidade. Em substituição ao Brasil Open. Que foi realizado até 2019. No ginásio de Ibirapuera. Depois teve uma mudança para o Sport Club Pinheiros. Que foi a última set. Agora é o clube hípico de Santo Amaro. A sede deste torneio agora da série Challenger. Thomas Bellucci serve em 5x0 para a partida. Ele que venceu o primeiro 6x2. Bola fora de Gabashvili na última devolução. 15x0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Onde você estiver em todos os lugares do mundo. Inscreva-se no canal. Curta e clique no sino para receber novas notificações. Bola na rede de Gabashvili. 30x0. Bellucci está a 2 pontos da vitória. Gabashvili que havia sido atendido no segundo set. 3 minutos de atendimento médico. Quando o jogo já estava em 3x0 para o brasileiro. Eu só não percebi exatamente qual a razão do atendimento. Qual o tipo de contusão, né? Bola fora de Bellucci. Neste último ponto jogado. 30x15. Repito, ainda está ocorrendo a pandemia mundial por conta do coronavírus. 200 pessoas é o limite máximo para a participação do público nas arquibancadas do Clube Ípico. Vocês viram aí a bola vencedora de Thomas Bellucci para chegar ao duplo match point. Excelente ataque de Gabashvili. Grande ataque mesmo no forehand do Bellucci que não conseguiu colocar para o outro lado. Mas o brasileiro ainda tem no segundo match point. 40x30. Bola profunda devolvida pelo Gabashvili. Se atrapalhou o Bellucci na tentativa da devolução de backhand. Estamos em iguais. Tivemos algumas surpresas na primeira rodada da competição. Cabeça 2 está fora. Thiago Zaibotfield que perdeu para o Orlando Luz. Zaibotfield paranaense. Orlando Luz catarinense. O jogo foi para o terceiro. 7. 7-5, 1-6, 6-3. Que bola do Gabashvili. Arriscou tudo nessa bola para os aplausos do público. É break point para o Russo. Deu tempo para chegar mais um break point. Uma quebra em 4 chances para Gabashvili. 5 em 9 para o Bellucci. É o primeiro break point para o Russo no segundo set. Bellucci atacando. Partindo para a deixada. Com muita categoria, meu irmão. Que toque do Bellucci. Para salvar o break point. É a segunda igualdade neste sexto game do segundo set. E a outra surpresa da rodada. A vitória do jovem tenista Matheus Puccinelli de Almeida. Vindo do Qualy. Dentro do top 900. Eliminando a Kaichi Ushida do Japão. Número 328 do mundo. Também no terceiro set. Bom ataque do Bellucci para cima do backhand do Gabashvili. Jogando para fora. Mais uma vez é match point para Thomas Bellucci. Para avançar a segunda rodada do São Paulo Open Tennis. Bola bem profunda do Gabashvili. Ah, o dropshot agora foi do Gabashvili, mas acabou falhando. Com isso, vence o jogo Thomas Bellucci 2, 7 a 0. 6 a 2 e 6 a 0. Para os aplausos do público. Vitória de Thomas Bellucci. Que cumprimenta o público. E aplaude. Vitória do Brasileiro. 6 a 2 e 6 a 0. Primeira rodada do São Paulo Open Tennis. Diretamente do Clube Ípico de Santo Amaro. Aí vocês já estão conferindo os dados estatísticos finais. Gabashvili cometendo um total de 10 duplas faltas. 63% de aproveitamento de primeiro serviço para Bellucci. Contra 36 de Gabashvili. Gabashvili teve um percentual melhor de pontos ganhos com o primeiro saque. Mas foram 14 pontos ganhos em 19 primeiros serviços colocados em quadra. Já o Bellucci ganhou 21 pontos quando sacou o primeiro serviço. De 32 primeiros serviços colocados em quadra. E é claro a devastadora diferença de 5 quebra de serviço. Teve alguns breakpoints do Gabashvili. Mas nada feito para ele. Um total de pontos 63 para Bellucci e 41 para Gabashvili. Vitória do Brasileiro. Por 2,7 a 0. 6,2 e 6,0. Bellucci que vai jogar na segunda rodada. Contra Frederico Ferreira Silva de Portugal. Cabeça-chave número 6. Que teve dificuldades para bater ao tenista tunisiano Mohamed Aziz Dugas. Alternate. 2,7 a 1. 4,6, 7,6, 6,1. Um pouco abaixo aí desta parte da chave. Christian Lindel da Suécia. Que bateu ao brasileiro João Lucas Reis da Silva. Vindo do Qualy. Jogará contra Camilo Hugo Carabelli. Da Argentina outro tenista vindo do Qualy. E que ousou eliminar Emílio Gomes do Equador. Cabeça-chave número 4. Com direito a 1,6, 0 no terceiro set. E com essas informações. Esta reportagem está sendo concluída. Com este match point jogado pelo Thomas Bellucci. Na vitória sobre Teimoras, Galashvili e da Rússia. Os 6,2 e 6,0. Vocês estiveram aqui na companhia de Edmar Kinez. Na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí